Nós somos loucos, somos heróis, nós somos loucos, somos heróis. Fala nação celeste, tudo bem com você e se você não está inscrito, se inscreva no canal e tem acesso a conteúdos exclusivos do Cruzeirão Cabuloso. Sem mais enrolação, vamos às novidades de hoje quanto o Cruzeiro precisa pagar para manter barreal? Com bom desempenho no Cruzeiro, barreal está emprestado pelo FC Cincinnati, dos Estados Unidos. Até dezembro de 2024, Álvaro Barreal ganhou os holofotes no Cruzeiro ao fazer um belo gol na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no último sábado, 27-7, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino de 24 anos mostrou muita habilidade ao chutar de pé esquerdo a bola cruzada por Matheus Pereira. Aos 31 minutos do segundo tempo, a finalização de barreal tirou qualquer chance de defesa do goleiro John, pois a bola fez o efeito contrário, de fora para dentro, e entrou no canto superior esquerdo. O lance recebeu muitos elogios pelo fato de o jogador ter arrematado de primeira e com a redonda no alto, elevando consideravelmente o nível de dificuldade não é de agora que barreal se destaca no Cruzeiro. Em 22 partidas, 13 como titular, o apoiador marcou dois gols e deu três assistências diretas, além de contribuir na construção ofensiva com passes, cruzamentos e dribles. Utilizado como ponta pelo técnico Fernando Seabra, o atleta também pode atuar no meio campo e na lateral esquerda barreal e está emprestado ao Cruzeiro pelo FC Cincinnati, dos Estados Unidos, até. Dezembro de 2024 Ainda na gestão de Ronaldo Nazário, o clube desembolsou 300 mil dólares pela sessão do argentino. Já o valor da aquisição definitiva dos direitos econômicos está estipulado em 4 milhões de dólares, 22,5 milhões de reais na cotação atual, como vem sendo utilizado frequentemente na equipe titular, Álvaro. Barreal tende a permanecer na toca. Isso porque o clube está sob o controle do empresário Pedro Lourenço, dono dos supermercados BH, que já investiu mais de 170 milhões de reais em reforços nesta janela de transferências e deve intensificar. As ações a partir de 2025 trajetória de Álvaro Barreal Natural de Buenos Aires, na Argentina. Álvaro Martim Barreal começou a carreira no velho e Sarsfield foi vendido aos 20 anos, em agosto de 2020, ao UFC Cincinnati, por 1,5 milhão de dólares. Pelo time dos Estados Unidos, o jovem marcou 19 gols e deu 20 assistências em 120 jogos oficiais, a maior parte na Major League Soccer.